Boa tarde pessoal, bem-vindo a mais uma aula prática, pessoal olha quem está de volta aí, para quem segue o canal há muitos anos aí, muitos anos, olha o cara invadindo aí, para aí tio, a Malu está de volta, a Malu faz mais ou menos pessoal, uns 10 meses aí que ela deu um tempo né, freia, freia mais, mais, isso, vai soltando a embreagem, mais para a direita, a Malu faz uns 10 meses aí que ela não dirige, sumiu da autoescola, deu um tempo, agora ela voltou né, então, como eu estava falando para ela aqui, ela não esquece que ela prendeu né, mas ela perde sem a embreagem, seu freio, foi bom, é, tem que frear mais, tem que passar tipo a 10 por hora ali tá, ali além de você afundar a embreagem, quando você afunda a embreagem na descida, o que acontece com o carro, ele vai ganhar mais velocidade tá, então, você não vai apertar a embreagem para passar a lombada, principalmente sua descida tá, pode deixar livre, controlar só o freio, se a marcha estiver ok, vai controlando o freio, a hora que der você acelera tá, na hora que passar os dois rodados do carro, você vai no acelerador, beleza? A gente vai retão, pode acelerar, vamos lá, acelere para a terceira, isso, mas o que eu estava falando com a Malu aqui, é pessoal, que nem mais ou menos 10 meses aí sem dirigir, porque ela estava lá, nas últimas aulas até né, parece que você tinha um pouco de medo ainda né, sim, aquele medo que você tinha a princípio naquele tempo, parece que deu uma melhorada né, mais ou menos, mais ou menos, vamos virar a próxima esquerda, 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 então, estamos em uma faixa de mão única né, isso, não esquece de olhar o servidor né, vamos trocar de lado, olha o servidor, ali como a gente vai virar a esquerda, você tem que reduzir a marcha, então freia primeiro, fica mais para a esquerda que você está pegando a faixa do meio aí, reduz a segunda, solta o freio já, solta um pouquinho, vai liberando a embreagem, esquerda, tá, primeira esquerda, hoje é o dia dos caras entrarem na frente hein, é, vem para a direita aqui, hoje é dia dos caras roletar os pares na nossa frente aí, para eles pegaram a Malu ainda de, de cobaia né Malu, então pessoal, no trânsito a gente tem que ficar esperto, atento a todo momento, porque tem de tudo né, de tudo no trânsito, a gente tem que estar sempre na defensiva né Malu, tem que ir para baixo, isso, está certo, a gente vai na baliza, primeiro eu quero ver como está na baliza, não sei se é, não precisa tá, não precisa ir desse monte de coisa, que é, não tinha entendido eu confesso, não, isso aqui é a continuação da vida, não precisa ser certo, tá, aí agora a gente vai virar a próxima direita, próxima direita, é a próxima direita, é lá onde está o carro branco agora lá, então, só que faltou a terceirinha, desde a hora que você vira o ó, você está de segunda marcha ó, então, eles estão aqui no freio, eu acho que ele está certo, é só virar, viram? 100 reais, tira o pezinho do meio, só freio, aí, controla, freio mais, freio mais, freio, não deixa embalar não, vira a direita, como aqui a descida é forte pessoal, se tira o pé do freio, o carro dá aquela disparada, e a Malu para ajudar ali, ela queria precisar da embreagem lá em cima né, vamos ver lá, está livre? é livre, então, libera freio, só que avança um pouquinho mais, que não dá para a gente ter visão total lá ó, vai um pouquinho na frente, é só que esse carro está na faixa de enrolamento da esquerda, se a direita aqui estiver livre, você pode sair tá, não precisa esperar quem está vindo lá não, bora, bora vem, bora, olha aqui sua faixa livre aqui, a direita, isso, mais um carrinho aqui na contramão, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia, então tem dia e parece que é o dia galera, parece que é marcação, estava vindo um carro ali, não sei se deu para ver, estava na contramão, 3 situações já, um que quase roletou o pari, o outro que roletou o pari, só que essa mandadinha de marcha aí, acelera com vontade, tem que ser que nem a sua mãe falou né, com mais jeito, está mandando com força né, precisa de força ali, mais jeito, vamos ver a próxima direita, já é aí que vai tirando o pé, não precisa nem frear, só reduz a marcha para a segunda, só reduz, só reduz, só reduz, porque como é subida, se você frear o carro perde muito né, só de você tirar o pé ele já perde, certo, direita que é, agora a gente vai virar direita de novo, então como faz um tempo aí galera, que a Malu não faz aula, vamos ver como que ela está na baliza, se ela lembra como que é né, descontrola mais o freio, vai um pouquinho, isso, saca um pouquinho, agora fecha, vamos lá então, segura agora, foi primeirinha, está, primeiro, está já avançando aí, já pode fazer, não, vai avançando, primeiramente a gente tem que chegar perto da baliza ali, e mais para a direita, vai mais, vai mais, vai mais, dá uma paradinha aqui, e daí tipo assim, primeiro passo antes de iniciar a baliza, o que que é, põe o neutro aí, neutro, freio de mão, e vamos ajustar retrovisores para a baliza, tá, se quiser desligar, pode desligar, então antes de iniciar, pode soltar o cinto, você tem que colocar, esse aqui um pouco, esse aí você vai entortar um pouco para a esquerda né, assim tá bom, tá bom, aquele lá você vai jogar ele para baixo, e um pouquinho para frente, vai enxergar o pneu do carro né, assim, tá enxergando? hum hum, tá, então beleza, peraí, um pouquinho mais para baixo, isso, aí agora fecha, esse aqui, deixa normal, esse aí fica normal, tá, agora, o quebra sol pode recolher, porque o sol não está de frente com a gente, então daí agora, passar o cinto, então na baliza pessoal, o primeiro passo é o que, banco, retrovisor, e cinto, tá, então, o banco já estava certo com a baluca, ela saiu dirigindo né, então, agora é qualquer hora né, agora você vai fazer freio e embreagem, segura o freio, pisa na embreagem, afunda a embreagem, neutro, já está né, é, liga o carro, vai ligar o carro, freio de mão, freio de mão, você pode fazer tipo assim, seta, marcha, freio de mão, para iniciar a baliza, seta, para o lado da baliza, marcha, primeira, e freio de mão abaixou, já abaixou né, é o primeiro passo aqui, é o que, aproximar do protótipo, então, vai aproximar do carrinho, lembra de um, dois palmos do retrovisor mais ou menos? sim, ai meu Deus, essa parte, vai lá, só a embreagem e freio, deixa o pé lá no freio, para a hora que precisar se frear, isso, deixa o pé lá, traz um pouquinho mais, isso, vai controlando o freio, aí você vai marcar aqui, malu, segura a embreagem, segura, uma saneta aqui, lá no corte do carrinho, tá, tá lá ou passou? passou, daí tem que, isso, marcha a ré, passou muito? um pouquinho só, então, só ajustar, traz um pouquinho para trás, o que é coisa, aí, aham, tá bom, daí vira tudo para cá, né? isso, tudo para direito, até o carrinho sumir? agora, vamos lá, agora, você vai fazer a ré, isso, cuidado aí, até ele sumir, tá? para que ele sumir, você deixa passar, tipo, um pouquinho, e parou, agora, tudo para a esquerda, tudo para a esquerda, entendeu? o malu não esqueceu não, hein, pessoal, bora aqui, olhando nesse retrovisor agora, o carro vai começar a encaixar na vaga, tá? o carro vai começar a encaixar na vaga, tá? agora, para você não bater lá atrás, lembra como que se faz? desencosta do banco, e olha lá na frente, meio para choque do carrinho, você para, vem andando mais, vai que der metade, um pouquinho, aí, parou, deu, volante tudo para a direita, né? para a direita, agora, primeira marcha, primeira, essa parte aqui eu não lembro, agora você vai para a frente até, mais um toque para baixo, tá ligado? é, agora você vai para a frente até fazer o toque no meio fio de leve, agora você põe o pneu reto, agora deixa assim, isso, agora você vai finalizar a baliza, colocando no neutro, puxando o freio de mão, ok, aí está ok, o zanador está lá fora, conferiu a baliza e já mandou você tirar, então, engata a marcha ré, marcha ré, baixa ré, baixa freio de mão, sinaliza que vai tirar o carro, nessa hora aqui você põe o volante para a direita uma volta, uma volta para a direita, pode ser uma volta, isso, é, deixa a certa ligada que ela, eu estou achando que essa ré não engatou, não, você vai descobrir isso, quer ver? vai soltando a embreagem, não, deixa o pé no freio, vai soltando a embreagem, ó, engatou, quando acontecer isso, isso, ou engata de novo, pessoal, ou põe no neutro, tira toda a embreagem, daí engata de novo, aqui acho que já deu certo, vamos ver, deixa o pé no freio, Malu, precisa usar freio e embreagem, tá? Desencosta do banco, aqui é igual, desencosta do banco, pra frente, desencosta, olha que deu meio para choque, parou, deu, freio, coloca o volante, todo para a esquerda, para a esquerda, primeira marcha, abaixo o freio de mão, já está baixado, né? sim, estou viajando o freio de mão, já tinha baixado, agora é hora de você analisar, se a frente passa ali, tá? sim, só que esse pezinho, não volta ainda o volante, não volta, não volta ainda, não é hora de voltar ainda, a gente vai lá, acerta a esquerda, lembra que a gente marca aqui, a coluna, não volta ainda, coluna aqui, na lanterna de fora ali, vai andando, sempre que parar, deixa a embreagem afundada no chão, aqui, seta de novo, porque você está saindo, agora é hora de finalizar a baleira, você vai desenrolando, até passar o carrinho, passou, parou, passou o carrinho ali atrás, parou, aí agora, desarma a seta, agora é só, só devolver lá atrás agora, aqui para de contar o tempo, tá pessoal, agora devolver lá atrás, para de finalizar a baleira, tá? aí, tem que tomar um pouquinho pra lá, aí, metadinha, tomar um pouquinho pra lá, aí, na hora que se enxergar a pontinha do pneu ali, a metadinha parou, parou, neutro, freio de mão, desliga o carro, finalizou a baleira, beleza? difícil ou não? um pouquinho, só treinar né? é que tipo assim, você tem que lembrar, por exemplo, aquela hora que você estava ali, eu esqueci que você tem que... virar para marcar a coluna, mas pessoal, essa aqui então é a primeira aula, segunda aula né? não, de baliza é a primeira, que ela está fazendo depois de dez meses, né? eu não dirigi mais, não dirigi mais, quer dizer, o tempo que ela está parada, ela lembra aí de alguma coisa, mas agora aqui, a gente vai pegar no pé aí, fazer um treino, reforço aí, para ela, você não chegou a fazer exame, não cheguei, a Malu não chegou nem a fazer exame, tá pessoal? então, a gente vai pegar um treinamento com ela aí, para a gente, preparar ela para o exame, né? beleza galera, tamo junto aí, então um pouquinho da aula da Malu aí, depois de dez meses mais ou menos, sem dirigir aí, né? sim, valeu Malu, obrigado, obrigada, tamo junto aí galera, vamos treinar mais? né?